Música Quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja? Então fique ligado que agora começa a VINHERAQUI! Música Nós queremos conhecer o seu testemunho em relação à Jornada Faça Sua Parte, que tem a missão de alcançar mais 8 mil pessoas para Cristo na nossa sede e nas nossas extensões nos próximos 3 anos. Compartilhe com a gente seu testemunho nos papéis que se encontram na sua cadeira. A sua experiência poderá ser exibida no nosso site e nos nossos vídeos. Contamos com você! Não deixe que o ritmo caótico da normalidade arraste você para a direção errada. Atente para o que você diz sim e para o que você diz não. Cuide de como você quer viver, começando de hoje. E não se permita estar à deriva. Ancore-se a Deus! E não se permita ficar a partir de verdade. É a Deus! Amém! Amém. Amém. Amém! Você que é voluntário no berçário está convidado para participar da capacitação que irá falar sobre os encantos e os desafios do cuidar. O treinamento será no dia 18 de agosto na sede da Videira, às 19h30, com a presença da psicóloga Felícia dos Santos. Você não pode perder! Ah, e você que ama crianças, contamos com seu serviço voluntário também no nosso berçário. Venha servir com alegria! Mais informações, 3878-0102. Já estamos no mês de agosto e o Celebrando a Recuperação contará com uma série de palestras com o tema Felizes os Misericordiosos. O CR é um lugar incrível para quem deseja superar seus traumas e maus hábitos. E acontece toda quinta-feira, às 19h30, na sede da Videira. Venha, pois com certeza você será edificado com o CR. A CIDADE NO BRASIL Às vezes, algumas pessoas conhecem a Deus, mas vivem como se Ele não existisse. No dia 11 de agosto, teremos reunião de líderes com o nosso pastor Costa Neto. Será na sede da Videira, às 19h30. Mas fique atento, pois as reuniões é apenas para líderes de grupos de casais, Casados para Sempre, One e Paz para Toda Vida. Você que é líder de um desses departamentos está convidado. Sua presença é indispensável. Para mais informações, acesse nossos sites e nossas redes sociais. E para todos os papais, Feliz Dia dos Pais! Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Papai, você é meu melhor exemplo. Te amo. Papai, eu gosto muito de você. Papai, com você me sinto segura. Papai, você é um homem de Deus. Papai, você é o meu príncipe. Papai, você é meu look. Papai, você é o cara. Papai, você é um presente de Deus. Papai, você é meu tudo. Papai, você é meu melhor amigo. Papai, você é o meu melhor amigo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Papai, você é meu melhor amigo. 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 Tchau.